Olá, crianças! Hoje temos uma aula bem divertida. Vamos trabalhar o numeral 4. Eu tenho aqui 4 carrinhos. 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 bolas. 1, 2, 3, 4. Eu tenho também 4 boletas. 1, 2, 3, 4. Agora, vamos conhecer e traçar na areia e no papel o numeral 4. Número 4. Mais uma vez. Número 4. Com a ajuda do papai, mamãe e da tia Jô, vamos descobrir quantas melancias temos aqui. Nessa atividade. Em seguida, cobrir o numeral 4 e escrevê-los. Vamos juntos? Vamos contar? 1, 2, 3, 4. 4 melancias. Agora, vamos cobrir o numeral 4. Agora, vamos escrevê-los. Olha, que lindos ursinhos. Quantos ursinhos vemos em cada quadrinho? Escreva a quantidade de ursinhos que você encontrar. E depois, pinte-o bem bonito. Vou te ajudar. Vamos contar? 1, 1 ursinho. 1, 2, 2 ursinhos. 1, 2, 3, 3 ursinhos. 1, 2, 3, 4. 4 ursinhos. Vamos pintar. 1, 2, 3 ursinhos. 1, 2, 3 ursinhos. Olha, que lindo. Vamos relembrar. Conte comigo. 1, 2, 3 ursinhos. 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 Muito bom. Vou te ajudar a cobrir o pontilhado. Vamos lá? Um. Dois. Três. Quatro. Agora, pinte as maçãs. Muito bom! Façam com alegria! Tchau, tchau!